E a Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Que alegria ter você conosco. Espero que essa jornada de quarta-feira seja uma jornada bonita, abençoada, cheia de grandes realizações. E tudo isso acontece quando nós damos ouvidos, somos atentos aí à vontade de Deus que é expressada através de sua palavra. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Joinha, like, comentário, tudo isso é muito importante. Mas agora, abra o seu coração porque juntos vamos ouvir e meditar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, Meu amado irmão, minha amada irmã. O texto bíblico de Marcos, capítulo 7, de 14 a 23 de hoje, aborda o ensinamento de Jesus sobre a importância do coração e das intenções humanas. No contexto desse trecho do Evangelho de Marcos, Marcos 7, 1, 23, texto mais geral, Jesus está confrontando os líderes religiosos da época, conhecidos como os fariseus e os escribas, que estavam mais preocupados com rituais externos e observâncias religiosas do que com a motivação pura e a índole das pessoas. Jesus começa afirmando que não são as coisas exteriores como alimentos que podem contaminar uma pessoa, mas sim o que sai do seu interior do coração. Ele diz, Tudo isso sai do coração humano. Jesus está ensinando que a verdadeira impureza não está nos alimentos que são consumidos, mas sim nas atitudes e ensinamentos internos das pessoas. Ele enfatiza a importância de manter um coração puro e uma mente reta, pois é a partir dessas intenções que se originam tantos os bons quanto os maus comportamentos e atitudes. Esse ensinamento de Jesus, minha gente, confrontava a mentalidade da época, que valorizava mais os rituais de purificação externa e as tradições religiosas do que a transformação interior e a sinceridade no relacionamento com Deus e com os outros seres humanos. Portanto, nós podemos interpretar esse texto como um apelo de Jesus para que os seguidores se concentrem em cultivar uma atitude de amor, pureza e justiça em suas vidas, em vez de pretenderem apenas as práticas externas e vazias de sentido. Então que fique essa lição no dia de hoje, para a gente se preocupar, acima de tudo, Jesus vê a intenção do coração. O ritual externo é uma aparência. Então que no dia de hoje possamos caminhar um pouquinho mais na sinceridade do nosso coração através dos nossos atos. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, estando na tua presença, louvando e bendizendo por essa oportunidade de recebermos todos os dias a tua palavra, invocamos a tua bênção, principalmente sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor a abençoá-la, a santificá-la, a purificá-la. E que ao tomar dessa água desceu sobre cada um de nós todas as bênçãos, as graças, principalmente a saúde, tanto física como espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Alguém está precisando e esperando. Deus abençoe. Não esqueça, compartilhe esse vídeo.